Conheça agora as três vozes mais parecidas com o Gustavo Lima É gente, gira a vinheta aí Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer 100 mil com quem quiser eu aposto A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Esqueci da vinheta Lembrei A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, com o sucesso do vídeo As cinco vozes mais parecidas com o Cristiano Araújo Nós agora vamos trazer a proposta das três vozes parecidas com o Gustavo Lima A gente não colocou cinco porque a gente não achou duas, tá bom, turma? A voz do Gustavo Lima é difícil, gente Não que a do Cristiano Araújo também não seja Mas é porque agora que está aparecendo uma galera mais parecida Mas ninguém se atreve muito Mas já apoiem a gente neste quadro aqui Porque a gente vai fazer cinco vozes mais parecidas com a Marília Cinco vozes mais parecidas com o Henrique e Juliana e tudo mais Inclusive se você der a sugestão Ah, essa voz parece com o Henrique e Juliana Já ajuda a gente com o próximo vídeo De preferência mandem para o direct que vai passar no seu Instagram aqui embaixo Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 170 mil inscritos E deixe seu like aí, dois mil likes Porque o Gustavo Lima vai dar uma voz Que lembra do Gustavo Lima, meu filho, é só pra quem pode E que a gente vai colocar aqui Rapaz, parece irmão um clone Parece um clone Um dos artistas que a gente vai falar aqui Lembrando novamente É sempre bom falar no vídeo Que voz parecida Não é voz igual Voz parecida não é que está imitando Porque tem gente que vai falar Que a voz do Gustavo Lima É insuperável Mas a gente está aqui pra provar Que talvez não Bom, galera, pra começar, turma Este cantor Eu não vou colocar o que parece mais, na minha opinião Eu vou colocar este cantor aqui Que é o Michael Wesley Alguma coisa do tipo E a música que ele lançou, turma É muito boa, velho Quem te mostrou? Ah, Juliana, escuta um pouco da música Foi traição cruel Você já veio aqui nesse motel Como você foi capaz Seu celular já tinha senha do Wi-Fi É, marquei ele lá no Instagram Não sei se você viu Mas, gente, essa música eu gostei demais Nossa, muito bom Agora eu vou colocar um cover dele também Cantando Pra vocês afirmarem que o trem parece muito O Gustavo Lima Eu ouvi aquela porta Pra sair Eu me toquei E nas suas eu estava Mais sozinho Procurei Que eu vou te dar Se fosse você não iria Não dá pra esquecer Que quanto mais se estante Mais seu coração vai me querer Eu não Ó, e sabe o que é mais legal desse cara? Que ele é amigo de uns compositores O Jujuba, inclusive, tá empresariando esse artista Ele já gravou um DVD É, gravou agora Semana retrasada Um DVD novo Em breve vai ter um conteúdo Então vai lá avisar ele Que o bebê, meu sertanejo, tá falando Ele já fazendo uma propaganda Exatamente Ajuda a nós Sabe o que é mais legal? Que os amigos Ele tem amizade com os compositores E aí eu vi O Instagram do Junior Gomes Ele cantando Tipo numa resenha Gente Não dá Você não consegue aguentar Você fica Você assiste Você fica Meu Deus Ao vivo Ali Só no violão É muito bom O próximo artista Vamos colocar o que parece muito Agora ou no final? Vamos colocar no final Pra galera ficar, né? No vídeo Qual que é o próximo artista Que parece muito com o Gustavo Lima? Juliana E a próxima voz Que lembra A voz do Gustavo Lima É dele E Danilo Amorim Que tem uma história aí bem forte, né? Ele foi pra Goiânia Ele foi morador de rua Fizeram uma reportagem com ele Num canal lá de Goiânia E ele acabou aí sendo conhecido Por conta dessa aparição na televisão Exatamente Então, gente Na minha opinião Ele não aparece tanto Porém ele lembra muito A voz do Gustavo Lima E tem aquele vestígio Se você escuta bastante Você consegue pegar alguns pontos Que parecem Escuta um pouquinho aí Turma Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém Pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Como aquele sujeito Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer O fora do comum não posso te esquecer Você brigou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? No ano passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de mim Ai meu Deus do céu Rapaz, você que é um clone do Gustavo Lima É esse menino Bruno Rosa Olha o que esse rapaz canta Meu Deus do céu É de chorar O jeito que esse homem canta Pelo amor de Deus Eu estava no hotel Lá em Campos do Jordão E o Miller me mostrou Eu não sabia Não tinha visto nem o rosto dele Só de escutar Eu falei Meu Deus É o Gustavo Lima? Aí ele não É um rapaz que parece muito E gente Até o rosto Até o semblante do rapaz Parece com o Gustavo Lima Nossa, verdade Nossa, é perfeito, cara E ele já está sendo empresariado Não sei se era bom a gente falar isso Mas já estamos falando Que está dando vestígio nos comentários É, o Antônio da Antônio Gabriel Já assinou ali com o rapaz E já está ali Está fazendo muito bem No casting ali Acho que a produção O escritório vai chamar Pinga Produções Porque o Antônio Ele gosta de uma pinga, né rapaz Tenta cachar Escuta esse menino Eu vou colocar uns três vídeos aqui, turma Para você ver Se não parece É idêntico ao Gustavo Lima Eu me tinha ensinado Feito um pouco E sem reação E você na minha frente Docemente me estereu a mão E com os olhos e os dados Dizem que foi compartilhar O que eu fazia E foi embora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Minha álcool destruir Deixa pelo menos O meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito nosso final Tô querendo Minha álcool destruir Deixa pelo menos Vou te falar Você foi uma traidora De carteira assinada E eu que fui pra rua Sem direito a nada O seu amor é um mistério Que vai em volta Sem aviso prévio Uhul Foi uma traidora De carteira assinada E eu que fui pra rua Sem direito a nada É rapaziada E a gente ficou Sabe com o que? Com ciúme Que a gente queria empresariar ele Ah tá Não gente É uma joia rara Realmente Se o Anthony Realmente está empresariando Esse rapaz Tá com uma visão muito boa Porque o rapaz Manda muito bem E vai fazer sucesso Porque Não só porque aparece Gustavo Lima É porque o cara canta Um absurdo A gente consegue ver Que é um dom A pessoa nasceu com aquilo Exatamente Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Avisem lá os artistas No instagram A gente vai colocar Todos os instagram Dos artistas aí Pra vocês irem lá avisar Nossa apareceu No tv meu sertanejo Parabéns Não sei o que E tudo mais Pra apoiar o nosso canal E o nosso canal Ter mais credibilidade Do que a gente já tem né A gente tá precisando Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí Fogo Aperta no botãozinho